De menina, fêmea, traíra, coquiciri É califônia e caçola que tá no risco da moda Vamos abrir aí a roda, afasta aí, proconhó Jura murchicão de orelha, ferradura de abelha, mijadura de potó Remedia cuspe grosso, reumatismo no osso, que zumbi se catimbal Derramam todo que o número um, rapaz Tá aí, um jumento bom Uma rodada de gana, só tá quebrado o bimbom QDP do pirangueiro É cocó de paço grau 10 de reto é o lado Homem, só abastava ter dado uma camada de pavão Oxente, tá aqui pra tu? Ô rapaz, tocou, auxílio de gerar Tem papelinha estampado, se tiver que ir mais tarde Arrubinou a comida, valinheira, que não vai Ô, buge, buge da gota Tô liso, pra que balaio? Enxada só, tramuncuna, empuxar o androsina De viver de gaio em gaio? E os três? Uma tampa Tão pulas horas da morte, ó E suspende de Maria Eu não tenho essa sorte Foi cinco juntas de boi, três nuvia e um garrote E você vê, essa é a conversa da feira Do feirão e do comprador Né? Agora, as pessoas quando vão pra feira Aplausos Aplausos Aplausos